Olá, meu nome é Nina Ernst, eu sou cantora e atriz da Alemanha, eu moro em Berlim e vai ser um grande prazer para mim de fazer um show de novo por este ano no Instituto Ivochi no dia 5 de outubro às 20 horas, com a minha banda do Rio de Janeiro, maravilhoso Fernando Merlino no piano, Jamil Joanes no baixo e Eribelton Silva na bateria e a surpresa especial vai ser que a camarada Ivochi vai acompanhar nós no show o tema do show vai ser o muro e a saudade, porque nós temos muitas canções sobre o tema muro da Alemanha e o tema saudade fica muito bem com isso porque as pessoas tiveram muita saudade do outro lado do muro e da liberdade e porque é a nossa especialidade de fazer uma conexão da Alemanha e do Brasil nós temos um compositor brasileiro também, se chama Dorival Caymmi que escreveu muitas canções sobre o tema saudade então, estamos esperando vocês tchau